O prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo, foi chamado de tampão e anão de jardim no Diário Oficial do Município. O trecho ofensivo constava em uma portaria não autorizada publicada em nome da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, na edição de quinta-feira, dia 21. O texto postado no Diário Oficial CEMED seria uma errata sobre a retomada de atividades educacionais na rede pública de saúde. No entanto, ainda no artigo 1º, foi escrita a seguinte frase. O prefeito tampão está de parabéns por perseguir funcionários solicitando apoio à primeira-dama interina. Essa cadeira não faz jus a você. Aproveite o período curto anão de jardim. Segundo a Prefeitura de Vilhena, a suspeita é que servidores foram os responsáveis pela escrita e publicação da mensagem ofensiva. O documento público teve sua edição retificada e não está mais disponível no site de Vilhena. O que ocorreu foi tremendamente grave, considerando que feriram o princípio da impessoalidade que norteia a administração pública a utilizarem o Diário Oficial do município para práticas de calúnia, difamação, além de destilar preconceitos, comentou o secretário de Educação, Júlio Olivar. Segundo Júlio, investigações buscam identificar o ID, o código do usuário de onde a portaria não autorizada foi publicada e assim descobrir o autor. A CEMED diz ainda que recorreu junto à Procuradoria-Geral do município para acionar a Polícia Civil.